é um exemplo de paixão pela cultura brasileira nordestina, porque você faz um trabalho quase carreira solo, quase carreira solo, tem estrutura e traz para a gente uma riqueza de conhecimento que eu nem precisava estar falando absolutamente nada aqui, só te ouvindo, que aí a gente já estava ganhando muito com isso, sabe, Paulo? Pois é, e é isso, a pessoa tem que ter um amor para viver da cultura, a pessoa tem que amar o que faz. Aliás, não só da cultura, em qualquer atividade, se você não amar o que faz, você vai ter mais dificuldades tanto no desempenho do seu trabalho, quanto em você se projetar e você se consolidar no mercado. Eu lembro, inclusive atualmente, eu lembro também quem está vivendo um momento que ele está muito satisfeito com o reconhecimento, é até nosso irmão Lino lá no Rio que lançou o segundo livro dele e que esse segundo livro dele, mesmo lançado agora num período da pandemia, não houve o lançamento em livraria, mas ele conseguiu simplesmente esgotar a primeira tiragem, exatamente o reconhecimento que ele teve num momento dificílimo de pandemia. E ele conseguiu também se projetar com esse livro, já saiu comentários críticas, tanto em Jornais do Rio como aqui, o Jornal da Cidade fez um belo comentário sobre esse livro, é mais um exemplo, e esse exemplo está ainda mais dentro da nossa casa aqui, ligados a nós diretamente. É verdade, ligado à nossa família, que tem uma... Meu pai passou isso, nosso pai passou isso, nossa mãe passou isso. Meu pai que era um comunicador nato, um comunicador nato, aliás, eu conheço, assim, os comerciantes, de maneira geral, mas não é por ser meu pai, mas ele realmente, eu consideraria, o comerciante mais competente que eu já vi em atuação, porque o pessoal ia na loja dele lá em Lagarto, ia comprar uma caneta e às vezes saía com um televisor ou saía com uma antena parabólica, na época que surgiu a antena parabólica, quando a antena parabólica era a primeira tecnologia de transmissão de TV no Brasil, ele foi o primeiro a vender a antena parabólica, então, geralmente, a pessoa ia comprar um caderno, ia comprar uma caneta e saía com muito mais coisa pelo enorme talento e competência que ele tinha como um comerciante e também como um comunicador, porque ele sempre também foi um comunicador nato, impressionante a atuação dele na comunicação e no comércio.